Sou calceteiro A vida de um calceteiro É uma vida amargurada Trabalha de sol a sol Para ganhar pouco ou nada Martelamos nos caminhos Também em casa privada Passamos o dia inteiro Sempre a dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Eu sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Eu sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Nem é preciso estudar Para seres bom calceteiro Basta apenas ter nascido No lugar de sou roteiro Até o meu filho mais velho Que logo de madrugada Já está a pé coitadinho Para dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Eu sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Eu sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Sou calceteiro Gosto de assentar pedrinha Eu sou calceteiro Tapo buracos na estrada Sou calceteiro Mas que feliz sorte a minha Pois passo o dia sempre a dar a martelada Eu sou calceteiro A CIDADE NO BRASIL